Está merecido, e hoje diferente, tudo, nós vamos estar pedindo, eu pedi o amigo Daniel, já pedi o irmão de fazer uma oração aí, a gente pedi aí que a primeira Juliana, a segunda, a segunda, perdeu o filho dela aí, que teve mesmo uma fatalidade aí, mas vamos fazer uma oração aí, pedi que Deus pode estar comporçando o coração dela e toda a família dela aí. Não, puxei nele, rapaz, tchau. Nós vamos redor o Pai nosso aí. Pai nosso caro de céu, santificado seja o nosso mando, venha a nós o nosso filho, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, por qual o nosso cadaver não é hoje, se ele não há noção de Deus, Assim como nós precisamos da questão do rio A nossa exigência é pessoal Valeu, caro e mal, amém